Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal Mas antes, se você não é inscrito, já se inscreva, compartilhe, deixe seu like porque vai me ajudar bastante Segue nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, Kezia Supergill Oficial E no vídeo de hoje, vou tentar transformar esse lugar em um lugar mais confortável Em um ambiente mais bonito, porque há semanas eu estou falando que vou arrumar esse local E até hoje não consegui Porém, a pessoa me forçou a arrumar esse lugar, então não estou nem um pouco animada para iniciar Mas fui obrigada, então vou ter que ajeitar tudo isso aqui Vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês a situação que está esse local hoje Como está a nossa oficina de criação Esse aqui é o nosso sofá, gente, que está na nossa sala da outra casa Quase dois meses que ele está aqui nessas condições Esse aqui foram uns discos de decoração que eu vou estar colocando aqui nessa parede Que é onde o Djalma vai estar fazendo algumas lives, né, chamando algumas pessoas para tocar, cantar e etc Vou estar colocando ali que vai ser um cenário, então, para a canção Sei lá, vai servir para qualquer coisa Aqui tem as nossas lâmpadas Aqui tem um menino, também tem um canal no YouTube Mas é tímido, só ouve a voz dele Esse cenário aqui, ó, é aquele que vocês já conhecem Tinha lá na outra casa É onde o Djalma fala sobre os OVNIs, sobre as aparições, ó Tá meio torto ali, eu vou ter que arrancar um Porque o principal mesmo, eu não colei ele Pergunte onde ele está? Não sei, acho que alguém mexeu Olha a situação disso aqui, gente, ó Desde o teto até embaixo É muita bagunça, mas vamos lá E também tem o tapete, que era da minha outra sala Só que eu vou ter que utilizar aqui, porque nessa casa é impossível usar tapete E aqui, ó, temos a bagunça do Djalma, que já está ali editando Tá gravando mesmo Não é pra gravar, não? Não é pra gravar Enquanto eu vou armar a bagunça, o Djalma vai estar ali já focado no trabalho dele Tá todo chique agora, porque agora ele comprou Como é que é o nome disso aqui? A nova caixinha de som É, uma caixinha Comprei uma caixinha Porque é chique Sempre foi o sonho dele ter uma caixinha dessa Meu... Não tô falando igual o Pedro Na realidade não é uma caixinha, é um monitor de áudio, entendeu? Mas ela aprende, ela é nova, ela vai aprender, né, nega? Aí, o que acontece? Vocês lembram desse branquinho? Acho que vocês cansaram de ver ele Ele ia fazer live Pois é, disse que ia dar pra mim, porém não me arrumou ainda Aqui é impressora Nunca mostrei pra vocês as coisas de pertinho assim, né, gente? Aproveita, que nem sempre eu tô com esse ânimo todo Ah, isso aqui, olha que legal pra vocês verem, ó Fila ali uma luz super forte, gente Ah, é, nega Ela que tá dando toda essa claridade É, viu? Vocês tão vendo isso aqui, ó Qualquer dia desse eu vou fazer uma rave aqui dentro Vou ligar todas essas luzes só pra vocês verem como fica Gente, esse negócio aqui fica parecendo aqueles shows Só falta o cantor Dr. Silva não quer cantar mais, mas tudo bem Tentar convencer ele Até porque ele tá devendo uma live pra vocês, né? Então, essa é toda a nossa bancada de trabalho Acho que tá dando pra vocês verem, né? Ainda não chegou o computador Tá chegando Então, essa mesa aqui tem um rapaz onde ele vai editar Essa aqui é a minha Olha lá pra vocês verem que fofo O Djalma tava com preguiça de fazer exercício Então ele compra um frigobar Tudo é o Djalma A gente nem tá utilizando ainda Só que ela já tá cheia Vamos ver o que que o Djalma vai tomar aqui Saco Meu Deus Papel Manual Encheram a geladeira... Gente do céu, olha só Só aqui na minha casa mesmo Encheram a geladeira de água Cerveja Mas não tiraram os plásticos da geladeira Olha só pra vocês verem E eu disse que já ia colocar a geladeira na tomada Só na minha casa acontece essas coisas Que fofinha essa geladeira Que tem um congeladorzinho Tudo pro Djalma Não desce lá embaixo Só que ele esqueceu que aqui não tem banheiro Vai ter que colocar um banheiro químico aqui Aqui, ó Eu tenho esse armáriozinho Onde a gente coloca algumas coisinhas de gravação Na verdade era cenário lá na outra casa, né? Só que aqui a gente não tá querendo muito utilizar Porque a gente tá tentando colocar umas coisas diferentes Inovar um pouco Como a gente mudou de cidade A gente vai tentar tá mudando um pouco de tudo Essa aqui, ó É a escada Que o Djalma tem que subir e descer todos os dias Lá embaixo tá a porta de entrada E é isso Vamos à obra, né? Vamos trabalhar Se ainda me quer Esqueça o passado De tudo o que eu fiz Eu quero você Aqui do meu lado Eu te quero bem Dr. Silva Eu te quero bem Eu me lembro de um tempo, só nós dois Eu não quero nem pensar que acabou Que se isso deixa de lado o passado Vem viver, quero você do meu lado Eu te quero, vem Se ainda me queres, esqueça o passado De tudo o que eu fiz Eu quero você aqui do meu lado Eu te quero, vem Se ainda me queres, esqueça o passado De tudo o que eu fiz Eu quero você aqui do meu lado Eu te quero, vem Bom meus amores Depois de muito trabalho A gente ainda não terminou Mas olha só pra vocês verem lá Ali tá uma bagunça Confesso que não vai dar pra vocês verem direito que eu coloquei as lâmpadas Porque aqui no chão já comecei a dar uma varrida Vou modificar aqui esse sofá Porque o frigobar vai ter que ficar aqui nesse cantinho Agora só pra vocês verem, ó Já que tá até a linda terminando Tá o Pedro, tá o Simon Atrapalha aqui um pouquinho a passagem, né? Porque como aqui tem o computador onde mim vai editar Vai ficar uma cadeira aqui O sofá fica muito apertado, ó Esse aqui do meio Na verdade ele é um puff Fora a parte Devido a falta de organização mesmo A gente acabou colocando ali, ó O sofá tá ocupando muito espaço Toda a bancada aqui, ó Já organizou Tá tudo limpinho Gente do céu Que sujeira, velho A gente já tá acabando, né, já? Graças a Deus aqui só falta mesmo Só terminar de organizar aquele armáriozinho ali Arrumar aqui o sofá Passar o pano E dar o toque final Que é o carpete Quando a gente finalizar tudo Eu volto aqui pra mostrar o restante pra vocês Meus amores Finalizado Tô destruída Eu acho que eu nunca peguei um trem tão desorganizado como esse Agora também tá cheirinho de neném Que a Jaque acabou de jogar bom ar Não estaria só o cheiro de kibou A gente teve que passar a kibou aqui em tudo Agora eu vou virar a câmera pra vocês Mostrar cada detalhe Ficou bem organizadozinho Agora a gente pode receber fãs Visita Espero que vocês gostem assim Como eu também estou gostando Eu finalizei, gente Mas eu tô tão morta Que eu deixei aqui mesmo O balde, sujeira Tudo aqui na escada Aqui é a entrada Já que fez uma limpeza geral, ó Vai embaçar um pouco Porque essa luz ali em cima é muito forte Então ela fica contra a luz Aqui, ó Ela limpou tudinho Achei que tá brilhando os negócios Aí, ó Tudo organizadinho Olha esse chão Olha Depois Que é uns brinquedinhos do Pedro Que ele ainda não guardou Já pedi Mas não guardou Que é os paninhos que a gente tava limpando Mas a gente já vai descer também Já vai levar tudo Esse aqui é meu litro d'água Quase venci ele Mas continua aqui na luta Vou já terminar ele Assim ficou a bancada, ó Bem limpinha, ó Organizadinha Essa aqui é onde o rapaz que edita vai ficar Aqui, ó É a minha parte Onde eu fico, né Eu que sempre mexo com as coisas de pagamento Então a impressora ficou aqui junto comigo Aqui embaixo, ó Os computadores ficou assim, ó Bem limpinho Aí aqui também Essa mesinha eu não tinha onde colocar Então eu deixei ela aqui embaixo Mesmo que eu coloco as folhas de impressão Fica mais fácil até pra mim achar Esse computador aqui, ó Coloquei uma tábua Pra ele não ter contato direto com o chão Mas depois também acredito Que a gente vai mandar colocar assim, ó Tá vendo lá? Ficou tipo uma prateleirazinha Tem meu notebook Que eu uso às vezes mais pra viagem Que minha cadeira Vou colocar ela aqui no lugar Microfone, né Que é onde o Djalma faz os áudios de narração Do Narro na cena Tem álcool em gel Tem a mesa de som dele Tem as coisinhas dele também, ó Que ele ama Isso aqui, ó Que é bem retrozinho Ele é apaixonado por essa mesinha dele aqui E a mesinha do Djalma ficou assim, gente, ó Essas caixinhas de som dele são novas, ó Esse aqui é o espacinho dele Cheio de doce Vitamina Remédio não sei pra quê Esse aqui tem cotonete Aqui tem a santinha dele Negócio de Wi-Fi E o quadro do Batman Temos o nosso guarda-roupa Que a gente fez pra cenário, né Então aqui a gente agora tem vários cenários Ó, ali em cima, ali, ó Ficou bem organizadozinho, ó Cheio de tira bastante coisas Que a gente não utilizava Esse era o mal desse estúdio Porque tinha muita coisa Que a gente não utilizava Então acabava ocupando muito espaço Então agora a gente conseguiu dar uma organizada Aqui também é um dos cenários, né De gravação Djalma agora comprou essa pirâmide nova Amei ela, gente Olha que linda Tem as luzes, mas dá pra vocês ver, ó Que é aquele mesmo cenário Que a gente tinha lá em Goiás Eu desmontei a outra Ó lá, ó Coloquei lá em cima Quase não usa Ficou assim, ó Bem arrumadinho mesmo As placas E os negocinhos dele Que ele gosta Aqui, ó Que é mais facilidade, né Eu deixei a bolsa de câmera Que é só pegar aqui E já gravar Todos os tripés Os ternos dele Essas gavetas aqui Eu vou ter que tirar um dia Pra mim poder arrumar Porque tá muito desorganizada Elas tão bem cheias Tá pesada até na hora de abrir Esse banquinho aqui Ele não tá muito bonito Combinando com nada Mas eu deixei ele aqui Porque às vezes Preciso pegar algo lá em cima Aí eu vou ter que descer Lá embaixo Pra subir em alguma coisa Então já deixei ele aqui Pra facilitar a minha vida Esse tapete Ficou bem interessante Porque, olha gente Que mimo Que ficou isso aqui Eu tô amando Na verdade Eu ainda prefiro mandar Fazer uma prateleirazinha aqui Eu tenho muito medo De quando alguém for Abrir aqui, ó Apesar que ela tá bem firme, né Mas eu ainda tô com muito medo De derrubar Mas tá tudo sobre os conformes Aqui eu deixei um tabuleirozinho Com leite em pó Que a gente ama Vai ficar sempre uma garrafa Cheia de café Nosso papel toalha Tem biscoito, gente Que saudade desse creme crack E as xicarazinhas Olha só pra vocês verem Ficou bem organizadozinho mesmo Esse espaço aqui, ó Ficou muito bonito, gente Coloquem nos comentários O que vocês acharam Sobrou muito mais espaço Pra gente poder trabalhar Criar ideias O sofá ficou assim, ó O Pedro, o Simon E o Arthur tá sentado ali Eu deixei ali sem tapete, gente Por quê? Como vem muitas pessoas Aqui em casa Acaba vindo da rua, né Vindo com sapato E pisando em cima Pra poder sentar Já aqui, ó É mais eu e o Djalma mesmo Que vai pra poder tá gravando Então eu preferi deixar Sem o tapete mesmo Foi assim, ó Que ficou a nossa organização Nosso estúdio Ah, tá Temos essas plaquinhas, gente Que eu achei que tinha cola Mas na verdade não tinha Então esse aqui, ó São discos de músicas Onde eu vou tá colocando Nessa parede aqui, ó Que vai ser um cenário de... Pra fazer live Vai ficar bem bonito Tem umas fotos também Dos filhos do Silva Que eu vou colocar aqui Nessa parede Tem umas minhas Que eu vou colocar aqui E aí no decorrer Dos outros vídeos Assim que eu comprar as colas Eu vou tá mostrando pra vocês Como ficou Esse quadro colado Mas o resultado do nosso estúdio Foi esse, ó Espero que vocês tenham gostado E agora deixa eu virar aqui a câmera Pra eu poder falar com vocês Foi bem pesado A gente limpou desde tudo A gente retirou tudo isso Passou o paninho Com que boa Em todos esses acessórios Que a gente usa pra cenário Tá bem poeirado mesmo A minha TV ali, ó A gente ainda não passou um paninho Ela ainda tá com os sisquinhos Mas a gente vai terminar de limpar aqui Quase dois meses aí Pra finalização desse estúdio Deu trabalho Essa é a primeira casa, assim Que a gente se atrapalha muito Na organização Até hoje tem outras partes Da casa ainda Que não está arrumada É uma casa toda complicada Sabe, gente? É isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Compartilhe Deixe seu joinha E eu espero vocês Até a próxima organização Ou até o próximo vídeo Beijos Fui